Melhor time do Campeonato Paulista, o invicto Corinthians. O 15 não tinha nada a perder. Foi pra cima e conseguiu com o gol de Rony, o feito de fazer o Corinthians sair atrás do placar pela primeira vez em jogos oficiais na temporada. Mas a reação foi rápida. Bruno Henrique empatou de fora da área. E Wagner Love mostrou o faro de artilheiro pra fazer 2x1. O 15 não desistiu e fez por merecer o empate. Corinthians terá pela frente a Ponte Preta, será o único duelo de Série A da próxima fase da competição. Um grau de dificuldade grande e a nossa mobilização total pra saber o grau de dificuldade. Ainda mais quando é um jogo só. E um jogo só, a margem de erro defensiva. E quando errar, ter os atletas prontos a fazerem a cobertura e ser efetivo na frente. E aí E aí